Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos na área para a gente estudar a Lei Mãe de Todas as Guardas Municipais do Brasil, a Lei 13022 de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Para quem não me conhece ainda, seja muito bem-vindo. Eu sou GCM aqui em Rio Preto, Estado de São Paulo. Fui aprovado no meu concurso, em primeiro lugar, gabaritando a prova, acertando as 50 questões. Nós fundamos aqui a empresa e já ajudamos mais de 600 alunos a conseguir aprovação só no ano de 2022. E agora, começando o ano de 2023 com o pé direito, nós já vamos começar estudando essa que é a lei mais importante para todo mundo que quer ser GCM, tá bom? Nós vamos iniciar já esse ano de 2023 estudando então o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Nessa aula aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir gabaritar qualquer questão da Lei 13022 de 2014. Por quê? Nós tivemos, sei lá, 70 e poucos concursos de Guarda Municipal em 2022. E praticamente, né, todos os concursos de GCM vêm no seu conteúdo programático a Lei 1302014. Então nós conseguimos mapear de diversas bancas quais são as principais pegadinhas que elas gostam de cobrar em prova. Então nós trouxemos isso aqui para vocês hoje na nossa aula, juntamente também com a nossa experiência da vivência, da prática. Então é uma união de teoria e prática aqui para vocês, tá bom? Então se você é novo aqui no canal, esteja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, né? A gente posta maratona de questões ao vivo. A gente posta dica, análise de editais e muito mais. E também já clica no joinha, esse botão que fica aqui embaixo, que ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo e produzindo conteúdo de qualidade aqui para você. Tá bom? Então vamos lá, ó. Começando então pelo número de aprovados aí. 622, para quem quiser conferir, todos esses são os concursos que nós conseguimos aprovados. Pelas disposições preliminares, capítulo 1 da Lei 13.022 de 2014. O artigo 1º diz o seguinte. Essa lei institui as normas gerais para as guardas municipais, como eu disse para vocês, né? É a lei mãe aí das guardas municipais. Disciplinando o artigo 8º do 144. O que é esse artigo 8º do 144? Como vocês sabem, pessoal, o artigo 144 é o artigo que trata de segurança pública, né? E lá no seu parágrafo 8º, ele tratou das guardas municipais. A doutrina majoritária entende que a guarda municipal, ainda nesse ano de 2023, não faz parte da segurança pública no seu rol taxativo. Apenas os integrantes dos incisos é que fazem parte. Então, o que seria a guarda municipal? Seria uma instituição, como diz o STJ, sui generis. O que é sui generis? Única em seu gênero, né? Então, ela vem, por enquanto, no parágrafo 8º. A gente sabe que está tramitando o PEC para colocar nos incisos, mas, por enquanto, ele vem lá no parágrafo 8º do 144. Então, o que diz lá no parágrafo 8º do 144? Diz que os municípios poderão constituir guardas municipais. E aqui ele fala, ó, conforme dispuser a lei. Para proteger bens, serviços e instalação. E que lei que é essa? É a lei 13.022 de 2014. Tá? Então, o artigo 1º já vem para definir isso. O artigo 2º. Incube as guardas municipais e instituições de caráter civil. Galera, vocês sempre vão ver eles remetendo a guarda a ser uma instituição civil. Se vier qualquer coisa na sua prova, falando que guarda, militar, relacionada a militar, você pode colocar sem medo que é errado. Porque em diversos artigos nessa aula, você vai perceber que a guarda é uma instituição de caráter civil. O que mais? Uniformizada. E armadas, conforme previsto em lei. Que lei, né? O Estatuto dos Armamentos. A função de proteção municipal preventiva. Ressalvadas as competências da União e do Distrito Federal. Você vai perceber também que nessa lei, em diversos artigos, eles colocam assim. Ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Por que que o legislador, ao fazer essa lei, teve essa preocupação? Para que não entrassem com um pedido de inconstitucionalidade dela. Na verdade, tem sim um pedido já antigo. Se eu não me engano, foi de uma associação dos oficiais. Se alguém souber, comenta aí com exatidão. Mas, como eles sempre conseguiram amarrar isso, ressalvadas as competências aí dos órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal. Então, em vários artigos, você vai ver remissão a isso. Que é para exatamente a guarda não invadir competência dos outros entes. Então, a guarda faz essa função de proteção preventiva. O que é prevenção? É o que acontece antes. Aquele patrulhamento ostensivo, light ligado, viatura caracterizada, uniformizada. Essa é uma função da guarda preventiva. Capítulo 2, dos princípios. O artigo terceiro, ele cai muito em prova, tá? Esse artigo aqui, ó. Fazer uma nuvenzinha aqui. Isso aqui despenca em prova, chove em prova, tá? Que são os princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Nós temos cinco princípios mínimos. Cinco princípios mínimos. Quais são eles? Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania, e das liberdades públicas. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Aí você fica esperto, que às vezes as bancas já veem em prova trocando essa palavra redução por eliminação, né? Por outras palavras aí que não estariam corretas. Agora, sem sombra de dúvidas, o inciso terceiro, ele é o que mais cai em prova, que fala do patrulhamento preventivo. E o que as bancas amam colocar aqui, ao invés de preventivo? Repressivo. Tá? A guarda municipal, ela age antes, na prevenção, e não depois, né? Como, por exemplo, a Polícia Civil e outros órgãos, né? Polícia Federal. Então, a banca ama colocar patrulhamento repressivo aqui, e isso caiu muito em prova. Compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Nossa, isso aqui também chove muito em prova. Cai muito em prova a respeito do uso progressivo da força. A banca coloca uma série de palavras, uso regressivo, né? Ela inventa várias palavras substituindo a questão aqui do uso progressivo da força. Eu também já vi caindo esse ano a banca colocar um caso... Olha, eu achei muito boa essa questão. Ela colocou um caso concreto. Joãozinho e Mariazinha estão na praça X. Aí fala qual o princípio mínimo que eles estão aí. Aí você teria que colocar patrulhamento preventivo. Ou seja, eles linkaram um caso concreto, e você teria que, ao invés de simplesmente saber a lei seca, conseguir linkar aquele caso com qual o princípio seria, né? Eu achei muito boa, e eu até repliquei em alguns simulados meus também, casos concretos assim. Aí, passando em frente para vocês, patrulhamento preventivo é isso, ó. Tá lá no meio do calçadão, da praça, né? De forma ostensiva, né? Caracterizado, reformizado, armado, ok? Isso aqui, galera, é essa parte que fala aí do uso progressivo da força. Eu destaco para vocês que, atualmente, estão usando mais o termo uso diferenciado da força. Principalmente porque essa progressão, ela ficava meio que dando a entender que você deveria passar por todas essas etapas até chegar na força letal, quando, na verdade, às vezes, da presença física, você já tem que ir para a força letal, por exemplo. Então, eu trouxe para que vocês tivessem uma noção e que fixasse melhor na cabeça de vocês, mais que na prática hoje, né? Estou falando um pouquinho de prática, mas na prova se cair, vocês sabem que é uso progressivo da força, tá? Mas aqui eu estou falando para vocês que na prática já não é tão utilizado esse termo e essa questão do uso progressivo, tá bom? Então, das competências, o capítulo 3. Galera, presta atenção, isso aqui, eu cansei de colocar em simulado e aluno cansou de errar. As bancas amam trocar competência geral com competência específica, mas ama de paixão. Então, você não pode errar, olha, aluno antigo meu errando competência geral por competência específica. Competência geral é do artigo 4º, que fala que é a proteção dos bens, serviços, logradouros, públicos municipais e instalações do município, né? Essa é a competência geral das guardas. E aí eu coloco lá no simulado, é competência específica das guardas, a proteção de bens, serviços, logradouros, público-municipal e instalações do município. Aí o aluno faz o quê? Põe que está certa e erra a questão. Não confunda competência geral com competência específica que nós vamos ver a seguir, tá? Ele não falou de bens aqui, ó, bens, serviços e proteções, etc. Bens. Aqui embaixo no parágrafo único, ele explica quais são esses bens. E quais são eles? Ele pega lá do Código Civil, né? Os bens de uso comum, os de uso especial e os dominiais, né? Alguns usinadores também colocam como sendo dominicais. Trouxe para vocês um exemplo de cada um deles. Você saberia identificar sem eu falar? Aqui nós temos um bem de uso especial. Ele está afetado à administração pública, tá? Inalienável. É um prédio que está sendo utilizado para atendimento ao público ou para algum fim da administração pública. No caso aqui nós temos, por exemplo, uma sede da guarda municipal. que o seu objetivo nesse ano de 2023 tem que ser tomar posse e você vai assumir teu serviço, passar lá o seu dedo ou passar o teu crachá na sede da guarda municipal, tá? Acredite em você, você vai conseguir, tá? Aqui do lado nós temos um bem de uso comum. Rio, praça, tá? Aqui é uma bela praça aqui da minha cidade, do Rio Preto. E aqui eu trouxe pra vocês não só uma foto, como uma notícia de um exemplo de um bem dominical, né? Do minial, como alguns usinadores falam. Mais de 15 terrenos da União, no Jardim Imá, serão colocados à venda na capital, tá? Então é o patrimônio que a União consegue vender, etc. Aí eles não estão afetados ao uso público e podem ser alienados pela administração, tá bom? Mas, nas provas desse ano, não tem sido cobrado qual tipo de bem? A não ser, a não ser que nós tenhamos também a cobrança do direito civil, como já veio em algumas provas desse ano passado, né, 2022, a cobrança. Mas vamos ver, por enquanto, dentro do tema 3022 não foi tão cobrado assim, tá bom? Agora o artigo 5º. O artigo 5º, ele é o artigo mais extenso, que são as competências específicas. E aí, muitos alunos confundem, né? Quando a gente brinca, coloca, mistura competência específica com aquela competência geral, que é uma só. Então é muito fácil você decorar a competência geral. Essas competências específicas, quando elas caem, eles tentam te confundir exatamente com essa competência geral e com os princípios mínimos que a gente já viu. E lá também são 5, então é muito fácil de você conseguir decorar esses 5 e esse 1 que é geral, em detrimento desse monte que a gente vai falar agora da especial, tá? Que são, às vezes até eu diria que é uma parte que deixou a desejar, porque é meio genérica. Eles tentaram falar, falar, falar e acabaram que não falando tanta coisa. O que que seria competência específica? Teria que ter deixado mais claro isso aqui no artigo 5º, tá? Então vamos lá. Quais são aí as competências específicas dos guardas municipais? Lembra que eu falei pra vocês que eles sempre falam respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais? Isso você vai ver muitas vezes, tá? Que é pra não invadir competência de polícia militar, civil, federal, etc. Esse primeiro é o que mais confunde com a competência geral, né? Aqui fala zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Você vai observar também que eles colocam muitos verbos, ó. Zelar, prevenir e inibir, atuar, colaborar. Novamente aqui, ó. Colaborar, exercer, proteger, cooperar, interagir. Tá vendo que são vários verbos? Garantir. Isso já consegue fazer que você diferencie dos princípios mínimos, que não são verbos. Tá? É tudo um macete pra você conseguir acertar na hora da prova, ó. Bem como também a competência geral. Então, vamos lá. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Essa é a função aí, princípio, competência específica. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir as infrações penais ou administrativas. E atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Então, aqui não são só infrações penais, como muita gente pensa, né? Nós também temos infrações administrativas. Nós também temos atos infracionais. E como tem, galera? Vocês não têm noção, no dia a dia, o tanto de ato infracional, de menor infrator, que a gente se depara pela rua aí. Tá infestado, né? Se reduzir a maioridade penal adianta ou não, é uma discussão, né? Para um outro momento, comenta aí o que você acha. Mas conduz muito, 17, 16 anos, né? Atos infracionais. Atuar preventiva e permanentemente no território do município para proteção sistêmica da população que utiliza esses bens, serviços e instalações Então, aqui ele sempre fala também, no território do município, né? Obviamente, para proteger a população que utiliza esses bens, serviços e instalações. Então, por exemplo, em UPAs, UBS, não sei como é que chama aí na sua cidade, posto de saúde, terminal de rodoviário, terminal de ônibus, né? Enfim, todas essas questões. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Ele sempre vai falar também nessa lei de integração com os demais órgãos de segurança pública em ações conjuntas. Do exemplo para vocês aqui. Aqui na minha cidade, nós temos o Canil. Frequentemente, o Canil faz operações com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia, às vezes, Rodoviária Militar Estadual, em operações, às vezes, com caminhões, etc., que é um farejador. Então, eles prezam muito por essa colaboração integrada. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando ao respeito dos direitos fundamentais. Atuar como pacificador é muito importante. Exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e logradouros municipais. Isso aqui é importante, porque, às vezes, você está em uma cidade e essa cidade é cruzada por rodovias. Você tem que ficar atento qual é o limite da sua competência. Na minha cidade mesmo, às vezes, as pessoas utilizam rodovias estaduais e tem também uma federal, que é a BR-153, para transitar entre um bairro e outro. A competência da guarda são nas vias municipais. Ali, na federal, seria a KPRF e nas estaduais, com a Polícia Rodoviária Militar Estadual. Ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual ou municipal. Galera, a guarda municipal tem uma importante função no trânsito. Algumas cidades, inclusive, é o principal órgão na questão de fiscalização de trânsito. E a gente tem, às vezes, algumas cidades que conseguem até fazer um convênio com o Estado e, ao invés de fazer apenas as fiscalizações que são de competência municipal, circulação, estacionamento, estacionamento, circulação e parada, aí faz todos, relativo a veículo, a documentação. Então, tem alguns lugares que fazem esse convênio com o Estado e aí fica com a competência full, que a gente fala, competência total, dentro da parte de trânsito. Seguindo, proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive, adotando medidas educativas e preventivas. É muito importante a guarda proteger esse patrimônio cultural. cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Praticamente, eu acho que toda a prefeitura tem a sua defesa civil, que colabora nessa parte de desastres, de enchentes e muitas outras coisas, e a guarda está sempre atuando junto também com a defesa civil. Até na minha cidade, que tem muita queimada, a guarda sempre atua ajudando nessa defesa civil também. interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. A guarda, eu sempre digo assim, que é uma polícia muito mais de proximidade com o cidadão, tá? Então, ela é uma polícia muito mais comunitária, né? Conhece ali o seu município, né? Está próximo das pessoas. Estabelecer parcerias com órgãos estaduais e da União, ou de municípios vizinhos também, por meio de convênios ou consórcios, para desenvolver ações preventivas integradas. Vocês têm, às vezes, vários municípios ali da região, por exemplo, acontece às vezes em Santo André, com as guardas co-irmãs ali de São Bernardo, etc. fazem convênios ali para fazer ações preventivas integradas. articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município. O que seria essas ações interdisciplinares, pessoal? Vocês sabem que hoje em dia está muito alta a questão, por exemplo, da população de rua, né? Pelo menos aqui na minha cidade está com alto nível de população de situação de rua. Aí acaba fazendo ali uma parceria com os órgãos sociais da prefeitura, geralmente da prefeitura, né? Sim, em alguns lugares também é do Estado, para fazer ações relacionadas a essas questões sociais também. integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando contribuir para a normatização e fiscalização de posturas e ordenamento urbano municipal. Nossa, isso aqui acontece demais no dia a dia, que é o apoio à fiscalização de posturas. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem um cargo mesmo, um concurso para fiscal de posturas, e eles sempre solicitam o apoio da guarda municipal, porque às vezes eles vão fazer alguma fiscalização, principalmente quando envolve comércio com ambulantes, né? Que está vendendo algo irregular, e aí essas pessoas às vezes se revoltam. A própria população protege essas pessoas nessas ocorrências. São ocorrências extremamente delicadas e que exigem muito ali, e acabam pedindo apoio da guarda para a segurança do serviço, né? Então, aconteceu também bastante na época, da pandemia, aquelas festas clandestinas, né? Sempre os fiscais, eles iam e chamavam a guarda para prestar o apoio também. Inclusive, algumas pessoas achavam que era a guarda que estava fazendo esse tipo de serviço, mas na verdade é o fiscal e a guarda estava indo apoiar, né? Só que como às vezes o fiscal não está com o uniforme, né? Não está só lá a paisana com crachazinho, todo mundo acha às vezes que é a guarda, né? Na verdade, é a fiscalização de posturas do município. Seguindo, autodução 18, tá, pessoal? Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direto e imediatamente quando deparar-se com elas. Isso aqui é o seguinte, né? Eles fizeram questão de colocar para que ninguém fugisse de ocorrência, né? Então, você como guarda, é uma competência sua específica garantir atendimento de ocorrência emergencial ou ainda você prestar imediatamente quando deparar-se com elas. Esse deparar-se com elas é o que a gente fala que caiu no colo, né? E acontece muito, pessoal. Entendam, quando você está na rua com a viatura caracterizada, com o seu uniforme, ninguém vai ver se o seu uniforme é cinza, se é preto, que cor que é, se é azul marinho. Vai chamar o guarda, vai chamar. Então, você vai ter que garantir o atendimento dessa ocorrência, tá? Não ache que... Tem gente que acha... Ah, não, guarda, não. Guarda, não faz. Galera, a mãozinha aqui, ó. Polícia, me ajuda aqui. E aí? Não pode virar as costas, tem que atender, tá bom? Encaminhar o delegado de polícia diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Isso aqui é mais do que óbvio, né? Por quê? Todos os agentes de segurança têm o dever, né, em situações flagranciais, conduzir ao delegado de polícia, tá bom? Inclusive, tem alguns tribunais superiores que deturpam, né, achando que a guarda municipal, ela não pode conduzir determinadas ocorrências, é apenas quando estritamente vinculada a bens, serviços e instalações, né? Mas aqui tá falando o quê? Encaminhar, no caso de diante de flagrante delito, então aqui não tá falando que é apenas bens, serviços e instalações, tá? Mas enfim, isso é uma discussão pra outro momento, eu só tô passando pra vocês, e pra prova vocês têm que colocar isso aí, que tem que ser encaminhado ao delegado diante de flagrante delito, ok? Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme o plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte, desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, então aqui o que tá falando? Estudo de impacto na segurança local, geralmente tem aquelas uniões, né, vai construir lá um empreendimento de grande porte, a guarda vai participar, é, tá dando importância, tá dando peso pra guarda, tá? Ações de prevenção primária à violência, também, né, junto com esses outros órgãos, né? Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários. Toda cidade geralmente tem uma época do ano que tem um grande evento lá, nem que se for aniversário da cidade. A guarda, obviamente, vai auxiliar e também a guarda pode atuar na proteção de autoridades e dignitários. A maioria das guardas tem lá o seu guarda, um ou dois, que fazem também, às vezes, até a segurança institucional ou a segurança de gabinete do prefeito, tá bom? Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente nas unidades de ensino municipal de forma a colaborar com a implantação de cultura de paz na comunidade local. importantíssimo. E todo mundo, a maioria das pessoas, sempre vincula a guarda à segurança das escolas. E isso é muito importante, tá? Mesmo que sejam apenas as escolas municipais, só que a gente sabe que na prática não é, né? Também, às vezes, abarca as escolas estaduais. Mas é uma ótima atribuição que nunca deve ser afastada da guarda. A proteção das crianças, né? Dos adolescentes que sejam. Geralmente, a escola municipal é mais criança, né? Então, a guarda faz essa proteção das escolinhas e isso, eu acho que nunca deve ser afastado e tem que ser defendido porque é muito bom você poder cuidar das nossas crianças, né? E aqui a gente, então, encerra a parte das competências específicas do artigo 5º. E nós temos o parágrafo único, que também, ele é muito importante, que ele fala que a guarda pode colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública dos incisos, no caso, nas hipóteses dos incisos 13 e 14, que é essas que eu falei, de atender ocorrência emergencial e de encaminhar o delegado, no caso de flagrante, diante do comparecimento dos órgãos do inciso do 144, que é Polícia Federal, Rodoviária, Ferroviária, Civil, Militar, Polícia Penal, deverá a guarda prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Esse artigo é um pouco polêmico, né? Porque tem gente que interpreta isso aqui como sendo assim. Você pegou a ocorrência, chegou a qualquer um desses órgãos de segurança pública, você deveria passar a ocorrência para eles. Eu não interpreto assim, tá? Eu interpreto que se for o caso aí de você, por exemplo, apresentar, né, uma ocorrência na delegacia ou mesmo preservar um local de crime, vai chegar o perito lá, né? Você tem que dar o apoio total para ele continuar o serviço. Não é que você vai passar a bola ou vai ligar para outro órgão, seja Polícia Federal ou Militar, para eles continuarem atendimentos. Não é isso. De forma alguma, na prática, não é isso que acontece, tá bom? E também, creio eu, que nem na teoria, são apenas alguns aí que deturpam essa interpretação. capítulo 6, da criação. O município pode, né, primeira palavrinha, ele pode, é uma faculdade, não é um dever, na prova pode vir essa diferenciação. Por lei, a sua guarda municipal, o que as bancas gostam de colocar? Por decreto, né, já cai por terra e você erra a questão. A guarda municipal é subordinada ao chefe do poder executivo municipal. É o famoso prefeitão, né, o guarda, ele é subordinado ao chefe do poder executivo municipal. Às vezes, já via até caindo o poder legislativo, né, mas assim, questão tranquila de se responder. O artigo 7º é um artigo que, às vezes, vem em prova, é um pouquinho chatinho, porque você tem que decorar a porcentagem da população, porque o legislador achou interessante prever que as guardas não podem ter um efetivo superior a, então ele colocou um limite máximo de efetivo a depender da quantidade de habitantes, tá? Até hoje, eu não entendi o porquê que fizeram isso, que ao meu ver, quanto mais, melhor, né, mas talvez aquele famoso medo da guarda crescer muito e passar uma outra instituição, né, a gente não sabe. Então, vamos lá. Até 50 mil habitantes, o número máximo é 0,4 décimos por cento da população. De 50 a 500, 0,3 décimo por cento da população. E mais de 500, 0,2 décimos por cento da população. É importante decorar? É. É importante decorar, porque na prova, às vezes, vem cobrando essas porcentagens. Ele garante a preservação do efetivo se houver redução da população. então, às vezes, acontecer um censo era 501 mil, acontecer outro censo era 480. E aí, terei que mandar as guardas embora? Não, ele garante que permaneça o efetivo existente, tá bom? O artigo 8º e 9º que diz o seguinte, que os municípios limítrofes podem utilizar reciprocamente os serviços da guarda de maneira compartilhada. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, São José do Rio Preto, nós temos guardas. Mirassol, não tem guarda. Se houvesse interesse de ambas as administrações, poderia ser feito para utilizar essa guarda de forma compartilhada. Seria bacana. Eu confesso para vocês que eu não conheço ainda nenhuma guarda que seja utilizada assim. Se você conhecer, manda nos comentários fazendo o favor. Artigo 9º. A guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e planos de cargos e salários conforme disposto em lei municipal. E, infelizmente, ainda nem todas as guardas têm esse plano de cargos e salários. E, mais infelizmente ainda, algumas têm e, na prática, não é efetivado. Mas a gente sabe que essa questão burocrática da administração é complicado mesmo. Exigências para investidura. Vocês que vão investir no cargo de guarda municipal. nós temos o artigo 10 que trata dos sete requisitos básicos. Muita gente confunde requisito básico para investidura. O mínimo ali. Nacionalidade brasileira. Gosto dos direitos políticos. Observe que no inciso 1º diz nacionalidade brasileira. não diz ser brasileiro nato. Nacionalidade é mais amplo que engloba também os naturalizados. Já caiu em prova sim ser brasileiro nato. E a resposta estava errada. Era uma boa pegadinha e foi concurso de guarda. Gosto dos direitos políticos. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Nível médio completo de escolaridade. Já vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Idade mínima de 18 anos. Aptidão física, mental e psicológica. Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões especiais perante o poder judiciário estadual, federal e distrital. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. Muitos de vocês não prestam atenção nesse finalzinho que é muito importante. E por que é muito importante? porque às vezes vocês veem lá ensino superior completo. Se eu não me engano guarda, por exemplo, de Floripa. É assim. Pode, Marcos. Aqui são requisitos básicos. Outros podem ser estabelecidos em lei municipal. Se foi estabelecido em lei municipal, se não houve uma DIN questionando essa legislação municipal e ela está em vigor, pode, tá? Não vai estar contrariando. Mesma coisa aqui, idade mínima de 18 anos, né? Então, a idade máxima é uma das maiores dúvidas que vocês têm como concurseiros, né? É válido? É válido se estiver estabelecido em lei municipal. Só que, Marcos, várias cidades, o MP entrou e derrubou a idade máxima esse ano passado. Correto, mas o MP não derrubou com base na lei 3022 de 2014. Ele derrubou pela súmula do STF que diz que nós precisamos, né? No caso de idade, ter critérios definidos e que justifiquem essa adoção de idade máxima. Então, se aquele município específico seja pelo índice de criminalidade, seja por qualquer motivo, não conseguir justificar o porquê dessa idade máxima, então aí o MP entra e derruba essa idade máxima na lei municipal. Observe que não é derrubado no edital, ele tem que derrubar na lei porque se foi exigido em lei, né? É por lei que tem que também ser removido, tá bom? Mas em tese, da primeira forma que for publicado, é válido a idade máxima até que essa lei seja questionada, tá? Aqui na questão também do TAF, né? Psicotécnico, nós também temos a investigação social, né? Bem tranquilo, isso aqui em prova. Da capacitação, ele fala aí de uma matriz curricular compatível com as atividades, né? e aqui eu trouxe até para vocês a matriz curricular. Quando a gente vai para o curso de formação, geralmente eles têm que seguir essa matriz curricular e também naqueles cursos que tem às vezes de... A gente fala reciclagem no popular, né? De capacitação, que os guardas da ativa também têm. Por que isso, galera? Porque tem uma preocupação, quantos municípios tem no país? Imagina se cada um formasse os seus guardas da sua cabeça, né? Viraria uma questão complicada, né? Por isso que tem essa matriz curricular compatível. No 12, ele fala que é facultado ao município a criação de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes e que os municípios podem firmar convênio visando atendimento do disposto. O que é esse órgão de formação, né? Nós temos aí, por exemplo, a Academia de Campinas. Lá eles formam não só os seus guardas de Campinas, como, por exemplo, formaram recentemente os guerreiros aí da guarda de Olímpia, os guardas de Santa Tona de posse, né? Isso que é o órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento. O Estado poderá, então, por exemplo, firmar convênio, né? Eu, como eu falei, firmou convênio lá de Olímpia com o Santa Tona de posse para dar essa formação para eles. O Estado poderá, mediante convênio, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, cujo conselho gestor será segurada a participação dos municípios, né? Esses órgãos aqui, do Estado, que ele fala, não pode ser das forças militares. A gente sabe que, na prática, acaba ocorrendo isso, né? acaba ocorrendo, né? Porque, às vezes, o único lugar que tem ali para treinar os guardas é militar. Mas, a 13.02014, e para a sua prova, você vai colocar que não pode, tá? Controle. Nossa, controle, as bancas amam e caiu muito em prova. Choveu em prova e é muito fácil de você lembrar na sua prova. Você tem que lembrar que nós temos o controle interno e o controle externo. O interno, né? Nós temos aqui antes que o funcionamento é acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomo, para fiscalizar, investigar e auditorar. O controle interno, ele é exercido por corrigedoria, tá? E o controle externo por ouvidoria. Só de saber isso, já mata metade das questões, que eles tentam te confundir. Ele vai tentar te colocar assim, controle interno por ouvidoria, controle externo por corrigedoria. Vamos tentar te confundir nisso daí. Agora, na parte da corrigedoria, você tem que tomar cuidado um pouco mais, porque nós temos aquela hipótese de que a guarda não vai ter corrigedoria, ou seja, não vai ser obrigada, na verdade, a ter corrigedoria. Agora, ela é obrigada a ter se tiver mais de 50 guardas. E, independente do número de guardas, todas com arma de fogo. Então, presta atenção aqui para você não se confundir na prova. Eu já coloquei em simulado e a luna errou. Eu coloquei assim, é... que tinha 30 guardas com arma de fogo, se era obrigatório ou não. uma coisa assim. O Luno colocou que não, porque ele estava na cabeça da questão dos 50 guardas municipais. A questão dos 50 só é relevante se a guarda não for armada. Por exemplo, a guarda de Olímpia começou, ela não é armada, e ela tinha 45 agentes. Era obrigatório ter corrigedoria? Não, porque não é armada e não tinha, pelo menos, mais de 50. Não tinha mais de 50. Então, nesse caso, não seria obrigatório. mesmo assim, eles colocaram a corrigedoria, né? Porque você pode, né? Agora, é um dever quando tem mais de 50 em todas, pode ser duas, três, dez guardas, todas as guardas municipais, independente do número do efetivo que tenha a arma de fogo, tá? O controle externo é por ouvidoria, né? e ela é independente em relação à direção, tá? Por que ela tem que ser independente? Porque senão chega a reclamação e ela não dá andamento. Por isso que ela tem que ser independente e a ouvidoria é para qualquer número de servidores. Não tem esse negócio de 50, não tem esse negócio, né, de arma de fogo. Para que serve um, para que serve outro? A corrigedoria é para apurar infração disciplinar, então nenhum de vocês vai querer visitar a corrigedoria, né? Se você está lá é porque você fez caquinha ou estão investigando alguma caquinha. Já no caso da ouvidoria é para receber, examinar, elogio, denúncia, sugestão, reclamação. Elogio quase que não chega, né, pessoal? Vamos falar a verdade. Quem que liga para elogiar? A maioria das ligações infelizmente são para reclamar, né? O poder executivo municipal pode criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança. Os corrigedores e ouvidores terão um mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal. Isso aqui é interessante e também tem mais um plus, ó, fundado em razão de relevante específica prevista em lei municipal. Então, o que acontece? Os cargos em comissão são de livre nomeação e geração do prefeito. diretor, coordenador, comandante, subcomandante pode ser trocada a qualquer momento. Só que o legislador quis dar uma segurança maior para o corrigedor e para o ouvidor porque são cargos muito sensíveis e que vão receber muitas críticas por estarem investigando os guardas municipais. então ele falou peraí, para o prefeito tirar esses caras vai ter que passar pela Câmara, vai ter que ter votação por maioria absoluta e vai ter que ter fundamentação em lei. Então, assim, dificultou, mesmo sendo cargos em comissão, dificultou a vida para tirar eles de lá. Ele fala também que a guarda terá código de conduta próprio, né, e vem com aquele monte de inciso de proibições e de punições e guarda não pode ficar sujeito a reculamento disciplinar de natureza militar. Mais uma vez, ele proíbe qualquer associação aos militares. Das prerrogativas, né, os cargos em comissão, esses que eu falei, comandante, subcomandante, corregedor, eles deverão, deverão, não é poderão, deverão ser providos por membros do quadro de carreira, tá? Temos uma exceção? Temos, nos primeiros quatro anos, pode ser preenchido por profissionais estranhos, ou seja, de fora. O que é estranho? O que é de fora, tá? E aí nós temos preferencialmente, ou seja, ao contrário da que não é um dever, com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social. Por que isso? Porque antigamente a guarda era cabide de emprego de militar. Eles colocavam todas as carreiras aí de comando com militares. Então, falou, não, para com isso, tem que ser guarda gerida por guarda. Então, colocou como dever. Só que nos primeiros quatro anos era permitido, né? Inclusive, por exemplo, essa guarda que foi criada de Olímpia, nos quatro primeiros anos, eu sei que eu moro aqui perto, tá tudo preenchido por militar os comandos até dar os quatro anos, tá? Para ocupação de cargos em todos os níveis de carreira, todos, terceira classe, segunda, primeira, inspetor, subinspetor, todos, tem que observar um percentual mínimo para o sexo feminino. Aqui tá falando quanto com o percentual? Não tá. Na prova, vem lá falando 10, 20, aqui no estatuto não tá, na lei municipal geralmente vem, mas no estatuto não definiu, então você não vai colocar, tá? Então, se tem lá 10 inspetores, tem que ser um percentual mínimo para o sexo feminino definido na lei municipal. Então, na lei municipal ela tá falando 10%, então tem que ter uma. De 100, tem que estar 10. Tá? E geralmente até nos próprios concursos, nos próprios concursos, vem lá falando de tantas vagas, tantas para mulheres, tá? O concurso que tem a cidade, por exemplo, não vem, vem a vaga ampla, por quê? Porque já tá preenchido o percentual mínimo, então as mulheres podem inclusive passar assumir todas as vagas que não vai ter problema nenhum. Tá? Deverá ser garantida a progressão funcional de carreira em todos os níveis, a gente sabe que isso na prática nem sempre acontece, né? Aos guardas é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei, inclusive a gente sabe, né, que atualmente nós temos decisão até do STF que liberou independentemente do número de habitantes. Suspende-se direito ao porte em razão de restrição médica, isso aqui é para o geral também assim, né, para a guarda não seria diferente, tá? Então tá autorizado o porte de arma de fogo. O número da guarda é o 153, né, muitos, eu trabalho diretamente, né, com a Atulia Maria da Penha, sempre falou na emergência ali com o 153, muitas pessoas não sabem que o número da guarda é o 153, e tem gente que na prova erra com o número da guarda é o 153, você não vai errar mais, tá bom? Eu sempre falo, né, desde criança a gente ouve, ah, polícia militar, liga o 90, liga o 90, que grava desde criança na cabeça, então o 153 às vezes para muita gente é surpresa. A Anatel tem que deixar uma linha reservada. Isso aqui Deus me livre e guarda acontecer com você, mas, mas, né, se você for recolhido a cela, você tem que ser isolado dos demais presos, só que observe, esse isolamento é apenas antes da condenação definitiva, ou seja, quando você estiver aguardando lá o julgamento e etc, porque depois se você for condenado, aí você vai junto com os demais presos, mas também se for condenado definitivamente, dependendo do que você fez, fazer o que, né, acaba tendo que se dar mal mesmo. Das vedações, novamente, ele reforça, ó, a estrutura da guarda não pode utilizar nem nome, nem nada, com decoração, uniforme, relacionado à força militar, não pode colocar nome de cabo, soldado, não sei o que, não, tem que ser diferente. Representatividade, essa parte cai pouco, né, mas que ele reconhece a representatividade das guardas, nos consegues da vida por aí, né, conselhos nacionais de segurança. E nas disposições finais, um artigo que sempre cai, que fala da utilização do uniforme, que ele tem que ser preferencialmente na cor azul marinho, não é obrigatório, mas era bom que todos os municípios padronizassem, a gente sabe que no Rio de Janeiro, por exemplo, é marrom, e outras cidades tem outras cores, mas preferencialmente na cor azul marinho, para a prova, você vai lembrar disso, que não é obrigatório, mas que é preferencial. Os municípios, lá em 2014, tinham dois anos para se adequar, a gente sabe que tem, até hoje, municípios que não se adequaram, o Ministério Público tinha que bater um pouco mais em cima disso, né, e ele deixou que você pudesse utilizar guarda metropolitana, guarda civil metropolitana, guarda civil, guarda civil municipal, para que cada cidade não precisasse mexer na questão das adesivagens, senão ia ser acabando que ficava muito caro que tem cidade que não ia dar conta. Tá bom, pessoal? Então é isso, muito obrigado a todos, pessoal, aí estão as nossas redes sociais, arroba mglconcurso oficial lá no Instagram, né, a gente tem também o nosso site com todos os cursos preparatórios, mglconcurso.com, nosso WhatsApp é o 17988108163, né, convido você também, nós criamos esse ano 2023, um canal gratuito lá no Telegram, para a gente postar todos os editais de guarda que forem saindo, né, estão previstos mais de 47 concursos para a GCM esse ano, e uma vaga com certeza será sua, então já entra lá, é só você colocar no seu navegador t.me barra GCM 2023 e entrar lá. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado, se você gostou, não esquece, né, de clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, de grupos que você tiver aí nos seus contatos, e vamos juntos ser aprovados aí esse ano, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.